Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra você que tem curiosidade, assim como eu, tinha como é um voo internacional. Vou contar tudo pra vocês. Bom gente, eu nunca tinha viajado em um voo internacional. Eu sempre ficava pensando como que era e tal. O dia eu já tinha ido pra Colômbia e ele me contou um pouco. Mas nunca é igual, né? Ainda mais homem que não conta os detalhes. Então, vou contar pra vocês como que é o voo internacional. Primeira coisa, o avião é bem maior. Geralmente os aviões aqui, comerciais, né? Que falam. Do Brasil mesmo, são duas fileiras. No avião, no voo internacional, são três fileiras. E cada fileira tem... Não, as do canto são duas poltronas e a do meio são três. A gente foi na do meio. Ah, antes disso, quando você entra, tem a primeira classe. Que é coisa assim, coisa fina. A gente foi pela Latam, tá? Antes que vocês perguntam aí. Porque depende da companhia, muda muito. Dizem que aquele Emirates, não sei como se é assim que fala. Que super chique. Nossa, que outro nível. Mas eu vou falar da que eu fui, que é a Latam. Então, a primeira classe, gente, super chique. A poltrona é bem maior. São duas, uma de cada lado. E ela deita, sabe? Tipo, leito cama da Garcia. Quem já foi? Leito cama da Garcia. Busão é top também, viu? Bem... Não, culpa, mas tá. Isso aí é pra outro vídeo. Então, aí é chique. Deita, parece que o cardápio é diferenciado pra quem é a primeira classe. Eu não vou falar com detalhes, né, gente? Porque eu não fui. Quando eu for, não dizia, não dizia ou não. Eu volto aqui pra contar pra vocês como que é a experiência da primeira classe. Mas vamos para a experiência do povão. Então, lá, as três, como eu já falei, né? As três fileiras. Quando você entra, a moça pede pra ver qual é a sua poltrona pra ela te direcionar. Se você vai pela direita, pela esquerda, por onde você vai. Eu e o Diego, na ida, nós pegamos essas três poltronas do meio. Ele sentou em uma e eu na do lado. E ninguém sentou na outra. Para nós, minha filha. E aí, gente, foi maravilhoso. Por quê? Falei, amor, pula lá pro canto. Porque o Diego, ele tem a facilidade. E ele disse assim, tome. Eu não, gente. Eu tenho de bruxo. Então, eu tenho muita dificuldade pra dormir em ônibus, avião, tudo. A não ser quando eu tô muito cansada, que daí eu nunca posso. Mas, aí, o que que eu fiz? Assisti alguns filmes. Pera, já tá dando spoiler, né? Conta dos filmes, calma. Deitei no colo dele e dormi. Então, o voo de 10 horas, na verdade foi 11, porque deu uma atrasadinha. 11 horas na ida, passou pra mim como se fosse, sei lá, duas horinhas, três. Fui bem tranquilo mesmo. Mas, na volta, não foi assim. Sentou uma pessoa do nosso lado. E aí, gente, nas 10 horas, parecia uma semana. Parecia eterna. Assisti um trilhão de filmes e eu não acabava. Mas, enfim. A comida. Vamos ao que interessa. Todo mundo quer saber dos rangos. Se o rangos é bom ou se o rangos não é. Depende, né? Do ponto de vista. Já ouvi muita gente falando que é uma delícia e muita gente falando que é horrível. Na Latam, são três opções de cardápio. Eu lembro que a primeira era frango com arroz. Tipo, um arroz temperado que o Diego escolheu e eu dei uma provadzinha. Era uma delícia. Ele gostou também. Só que vem, tipo, numa marmitinha, sabe? Então, não é assim, tipo, um rangos super quentinho, super feito na hora, né, gente? Não tem como você comparar também. A pessoa quer a comida do avião. Sei lá. Eu não sei como que é na primeira classe, né? Se o chefe fica lá fazendo na hora. No Masterchef e tal. Mas, não é ruim. O gosto era bom e tal. Pelo menos, pra nossa experiência. E eu escolhi um macarrão. Então, tinha o frango com arroz temperado. O macarrão, que era com um molho lá. Tipo, meio vermelho. Com mais alguma coisa, não lembro. Bem gostoso também. Assim, não era maravilhoso, mas gostoso. E a outra opção era salmão. Né? Pra quem é mais fitness. Aí, uma opção mais leve. Salmão. Não sei se é salmão com salada. Salmão com alguma coisa. Nós potes, igual de frango e macarrão. Né? Deixa o salmão. Aí, tá. Foi isso. Depois, além disso, tem uma sobremesa. Que é um pão de mel. Bem gostoso também. No café da manhã. Porque foi assim. A janta e o café da manhã. No café da manhã, a opção é pão de forma com presunto de queijo. Ou ovos mexidos. Aí, eu falei meio ovo, né? Acho que meio... Tipo, aqueles ovos, quando você faz micro-ondas. Não sei se vocês já fizeram. Parecia que era isso. Aí, a gente pediu o pão. Tava bem gostoso. Um bauruzinho, assim, quentinho. Com o queijo derretido. Também vinha, acho que iogurte. E salada de frutas. Você tinha que escolher entre um e outro. Uma coisa assim. Não lembro. Mas eu lembro que eu pedi uma saladinha de frutas. Bem gostoso. Minhas frutinhas picadinhas, sabe? Um potinho. Então, é isso de ramo. Ah, e bebida, né? Coca, suco, água. E tinha bebida alcoólica também. E a bebida passava duas vezes. Inclusive, alcoólica. Tinha vinho e umas cervejas. Como a gente não bebe, né? Então, pra gente, não fez muita diferença. Mas, pô, lá. Aproveitou. E cheia da cara. Ah, também tem um menu pra você assistir filmes, séries. E são filmes bem atuais, sabe? Filmes que tinham acabado de sair do cinema e já estavam lá. Então, achei legal por isso. Tinha alguns que eu não tinha assistido. Eu assisti na ida uns um ou dois. Na volta. Como foi bem apertado. Não consegui dormir. Eu assisti, acho que uns cinco filmes. Meu olho até ficou assim. Olha, visão dupla. Porque é de tanto que eu assisti filmes. Aí, eles dão também uma cobertinha. Porque é bem frio. Eu já fui com bastante roupa de frio. Já fui bem preparada. Com uma calça bem quentinha. Eu não entendo esse povo que viaja. Mesmo voo comercial. De vestido. De shorts. Eu tenho dó. Eu não sei se... Mas não é, sabe? Tem gente que... Não sei. Não tem noção. Porque, gente, é muito frio. Nossa, as pernas. Então, às vezes eu tô de calça e espaço fio. Dessa vez eu comprei uma calça na Decathlon. Tipo, térmica. Bem quentinha, sabe? Fui com ela. Fui com um tênis e mais uma blusa. Mas tinha coberto. Então, as minhas dão coberto. Então, você não passa frio. Claro, não tá de shorts, né? Então, a coberta. E um fone bem legal de ouvido. Bem bom o fone. Pra você assistir os filmes. Então, essas duas coisas que já dão é presente. Não, o fone a gente tem que devolver. Não lembro. Outra coisa boa do voo internacional são as malas. Cada pessoa pode levar duas malas de 23 quilos pro destino que eu fui, que era os Estados Unidos. Eu já ouvi falar que alguns destinos aí não são assim. Ou companhias. E também tá sempre essa regra aí, né? Que muda, que tem que pagar a barragem, não tem. Mas quando eu fui, que foi no final de outubro de 2018, podia levar duas malas de 23 quilos por pessoa. Tanto na ida quanto na volta. Tanto é que a gente não levou tudo isso na volta. Que a gente comprou coisas e trouxe. E a gente levou três malas só. Ainda tinha direito a mais uma. Já viu, né? Pau, não precisa de dinheiro. Já avisaram. Os ricos, hein? Os ricos, hein? Aqui, ó. Dez malas. Aquilo pilha. Você nem via pessoas de tanta mala. Paga extra, né? Claro. E também pode ser prato da receita do Brasil, né? Quando tá com muita mala. Bom, gente. Então, o vídeo de hoje é esse. Ela só vai matar a curiosidade de você. Nunca viajou, assim como eu, nunca tinha viajado no voo internacional. Pra saber um pouquinho aí como que é. Você que tem um voo aí programado. Pra você se preparar, saber como que é. Vá com roupa bem quentinha. Pra não passar frio. E aproveite. Conta pra mim aqui nos comentários. Você que já foi. Como foi sua experiência. Se foi melhor pra mim. O que você achou da comida? Gostou? Não gostou? Você que vai. Quais são as expectativas aí pra esse voo, pra essa viagem? Conta aqui e se inscreve no canal. Lembrando que tem muitos conteúdos aqui sobre viagem. Vista americana. Como funciona pra tirar. Entrevista na imigração. Mais um monte de vídeo que tá saindo aí sobre viagens e coisas assim. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!